e boa noite boa noite boa noite boa noite a todos que estão aí no Japão bom dia para quem tá no Brasil e boa tarde para quem tá em Portugal eu estou muito feliz de estar aqui hoje e hoje nós temos uma live muito especial com um tema muito relevante com um profissional renomado o doutor Adilson Escopel ele que é médico oncologista e mastologista e nós vamos estar falando aqui sobre essa importância do controle emocional você acredita que o seu controle emocional vai trazer benefícios físico é isso que de uma forma muito sábia com muito conhecimento o nosso participante especial doutora Adilson Escopel que está aqui comigo vai estar falando para gente e inicialmente bom dia boa tarde boa noite falar com tanta gente no momento como esse realmente é emocionante e principalmente nesse momento ao qual vivemos um estresse emocional intenso por conta dessa pandemia e eu como oncologista já há 25 anos tratando pacientes com câncer inicialmente fiz uma carreira tratando vários tipos de câncer e nos últimos 15 anos tratando somente o câncer da mama sei o quanto quanto é importante o equilíbrio emocional além de outros fatores múltiplos que endógenos que podem proteger do câncer e é isso que eu quero compartilhar com vocês é esse pensamento essa ideia para que nós também possamos eventualmente trazer para as nossas vidas algo que possa nos auxiliar para evitar nosso seu adoecimento e eventualmente até a nossa evolução até para perda da vida por conta de uma doença é pessoal essa essa doença essa patologia tem tirado muitas vidas é uma doença bastante temida e doutora Adilson quando nós falamos em Oncologia e Mastologia qual que é a diferença a Oncologia ela é um ela é uma uma ciência que estuda todos os tipos de cânceres e cânceres são aproximadamente 200 250 tipos de doenças diferentes mas o tem muita coisa que a gente vai fazer com a gente vai fazer com a gente vai fazer com elas e aí A célula perde o controle, e como que acontece isso, Alassi? Veja só, nós somos seres construídos de trilhões de células, e essas células envelhecem e têm que ser substituídas. Então a substituição das nossas células se faz através da duplicação das células, que nós chamamos de cicatrização. Se você se corta, há uma proliferação das beiradas do corte e há uma reintegração da sua pele. Imagine que a duplicação celular é um mecanismo de sobrevivência nosso. O problema da duplicação celular é que se ela não para de se duplicar após cumprir o seu papel necessário, existe um acúmulo de células sem a função do órgão. Então a perda do controle da divisão celular ocorre... E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E no cérebro Legenda Adriana Zanotto 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 E o doutor Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Neoplasia Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto